Bom, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso curso de Fundamentos de Mecânica Clássica. O objetivo dessa nossa primeira sequência de vídeos é trazer um panorama geral, trazer algumas ferramentas básicas para aqueles que têm um pouco mais de dificuldades com coisas relacionadas ao cálculo diferencial integral. São ferramentas que a maioria dos cursos onde essa disciplina existe é ofertada no curso de cálculo diferencial integral, mas levando-se em conta o momento que nós estamos atravessando, a equipe, então, achou por bem que a gente fizesse um pequeno material para tentar preencher algumas lacunas, tentar ajudar vocês um pouco na interpretação de algumas coisas relativas a conceitos e a operações como derivadas e integrais. Nós temos pelo menos um curso onde a disciplina de cálculo diferencial integral não é pré-requisito desse curso de Física 1, a Física Aplicada Biosistemas, lá na Zootecnia. Então, talvez esse material que a gente vai tentar produzir e apresentar para vocês possa ajudar um pouquinho, é que vocês entendam um pouco mais que conceitos são esses relativos a essas duas operações matemáticas, a derivação e a integração. Ok? Então, eu vou começar a falar, num primeiro momento, sobre a derivação. Eu quero deixar bem claro o seguinte, nós não estamos pretendendo fazer com essas pequenas aulas um curso de cálculo diferencial integral. Um curso é algo bem mais sério, bem mais rigoroso, né? E é onde a gente veria coisas muito mais sofisticadas, muito mais elaboradas do que o que eu vou tentar fazer nessa pequena sequência de vídeos. Mas eu acredito que o que a gente vai conseguir fazer é o essencial, o mínimo necessário que vocês deveriam saber para acompanhar bem a disciplina de fundamentos de mecânica clássica. Tá certo? Eu vou, então, começar com noções básicas sobre derivação. Antes de apresentar as regrinhas com as quais a gente vai lidar de maneira mais usual, de maneira, de forma mais frequente no curso de fundamentos de mecânica clássica. Vamos tentar entender o conceito de derivada. O que significa, de fato, uma derivada. Eu vou, então, imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho uma função matemática como essa aqui. uma função que depende de apenas uma variável x. Pode ser o tempo, por exemplo, pode ser a posição, enfim, não importa. Tá certo? Digamos que essa função aqui seja dada por x² menos 5x mais 6. Uma funçãozinha do segundo grau. Ok? Se a gente for fazer o gráfico dessa função, a gente vai observar que ele vai ter a seguinte cara. Eu nem preciso saber nada sobre derivada para eu fazer a plotagem desse gráfico. Tá certo? Por ser uma função do segundo grau, uma função que, usualmente, a gente aprende um bocado de coisas ainda no ensino médio. Mas trata-se de um gráfico cuja forma vai ser uma parábola por ser uma função do segundo grau. Essa parábola vai cortar o eixo vertical. Aqui no termo independente, o termo que é descolado da variável x. O x aqui está colocado no meu eixo horizontal. E aqui eu teria a variável f de x. Então, digamos que o valor x igual a 6 esteja nesta posição. Se você calcular as duas raízes dessa equação, ou seja, se você fizer essa função f de x igual a zero, ou seja, se você exigir que x² menos 5x mais 6 seja igual a zero, você vai tentar descobrir quais são os valores de x que tornam essa função igual a zero. Processo usual para a solução de uma equação de segundo grau. Você vai calcular o delta, o discriminante. Ele é igual a b2 menos 4 vezes a vezes c. Se você assumir que o b é o coeficiente do termo de potência 1, que acompanha x elevado a 1, o a é o coeficiente que acompanha x² e o c é o termo independente, você vai obter que isso aqui vai ser igual a 25 menos 24, que é igual a 1. As suas duas raízes seriam dadas pela relação x' igual a... x' ou x'', né? Não vou especificar isso por enquanto, não. Então, é x' igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. De onde você vai tirar? Substituindo os valores do b, que é igual a menos 5, do delta, que é 1, e do a, que vale 1 também, isso aqui vai ser igual a... x' igual a 3, e x'' igual a 2. Ou seja, nos valores de x igual a 2 e 3, a sua função, ela vai cortar o eixo x. Você vai ter, então, duas raízes. Então, digamos que o 2 esteja aqui, que o 3 esteja aqui. Você vai ter um gráfico mais ou menos como esse aqui. Eu vou reposicionar esses dois caras de novo. Então, vai ser uma coisa mais ou menos como essa aqui. Uma parábola com a boca, né? Com a concavidade voltada para cima. Mas o que eu quero mais chamar a atenção de vocês nessa curva? Antes de entrar no que eu quero discutir a respeito da derivação. É a observação de que essa nossa função, ela apresenta variações quando você muda o valor de x. Se eu trocar o x, que vale, nesse momento, 3, nessa posição, me retornando um f de x igual a 0, se eu trocar o x igual a 3 por 4, por exemplo, para x igual a 4, a nossa função vai responder nos retornando esse valor aqui. 4 ao quadrado, 16, com 6, 22. 5 vezes 4 dá 20, com um sinalzinho negativo. 22 menos 20. Isso aqui vai ser igual a 2. Então, o f de 4 é igual a 2. Por sua vez, o f de 3 é igual a 0. Em outras palavras, a mudança do valor de x indo de 3 para 4 fez com que o f de x saltasse de 0 para 2. Então, houve uma variação. E o conceito de derivada, a operação que nós chamamos de derivada, tem muito a ver com o estudo das variações de uma função quando você muda o valor da variável. Você muda o valor de x e observa como a nossa função que depende desse x vai responder. Agora, digamos que eu queira colocar um valor para o x que seja menor do que 4, mas seja bem próximo do 3. Digamos que seja esse valorzinho aqui. ainda assim eu vou observar que a minha função terá sofrido uma variação. Então, nesse momento, eu vou esquecer essa função que eu estou utilizando para apresentar a ideia da variação, ou seja, eu mudo o valor da variável da qual ela depende para verificar se a função responde ou não responde, se ela varia ou não varia, como uma resposta para eu pensar em um caso bem mais geral. Digamos que eu tenha uma função bem doidona como essa aqui. Então, vamos agora pensar em um caso mais geral. Digamos que eu tenha essa função que eu tenha Eu nem vou dar uma expressão matemática para ela, não. Eu vou apenas colocar um gráfico representando algum tipo de função que tenha um comportamento como esse aqui. Bom, aí eu vou pegar dois valores da minha variável de x. Digamos que aqui eu pegue um valor de x que eu vou chamar inicialmente de x0. Aí eu respondo, eu vejo do lado de cá, para o valor x0, a minha função y, o meu f de x, que é exatamente a mesma coisa, me responde retornando o valor f de x0. Exatamente como aqui em cima na função do segundo grau, eu peguei o valor x igual a 4 que eu calculei um f de 4 que me deu 2 como resposta. Aqui para f de 0 eu vou ter o valor f de x0 como resposta. Digamos que eu pegue esse outro ponto aqui que está deslocado de x0 de uma quantidade delta x. Então, aqui eu tenho um certo ponto x que é igual a quanto? A esse valor x0 mais a separação que existe entre o x0 e o x. Eu vou chamar essa separação, essa distância entre esses dois valores de delta x. Então, se aqui eu tenho x igual a 0 e se esse valor nesse ponto é x0, quem é o delta x? Se você imaginar que você vai andar ao longo dessa reta, o x nesse ponto vale x0 mais o quanto você vai andar até chegar nessa posição. Então, isso aqui é igual a x0 mais delta x. Ora, você vai calcular o seu f de x, você vai precisar buscar qual é a resposta que a sua função vai te dar aqui no eixo vertical. Nesse ponto, quando o x0, quando o x vale x0 mais delta x, eu tenho uma função f de x que é igual a f de x0 mais delta x. Variou? Variou. Você mudou o valor de x e a função sofreu uma variação entre esse primeiro ponto e esse segundo ponto. e agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar uma reta que passa por esses dois pontos cortando essa curva que eu tracei aqui exatamente nesses dois pontos. É essa reta aqui. essa reta em vermelho que eu tracei aqui que corta a curva em pelo menos dois pontos ela é chamada de reta secante. Toda secante é uma reta que corta uma curva em pelo menos dois pontos. Então, isso aqui é uma reta que corta a curva em ao menos dois pontos. ora, eu vejo que essa reta é inclinada em relação ao eixo x. Então, digamos que nesse momento eu queira calcular a inclinação dessa reta secante. Então, eu tenho essa reta inclinada em relação a meio-eixo horizontal que pode ser entendido também como essa linha pontilhada aqui desse ângulo alfa. Então, vamos calcular essa inclinação da reta secante. como que essa inclinação é calculada? Na matemática, a inclinação de uma reta sempre é calculada pela tangente do ângulo de inclinação da reta. Então, o ângulo de inclinação mede alfa. A medida da inclinação não é dada pelo alfa, mas sim pela tangente do ângulo alfa. Então, ela é obtida pela tangente de alfa. Bem, e daí? Vamos olhar bem para essa figura aqui para a gente tentar verificar como é que essa tangente seria calculada. Eu vejo que essa reta que eu tracei em vermelho juntamente com as duas linhas pontilhadas, elas formam um triângulo retângulo. Vocês devem ter aprendido no ensino médio, ou para quem fez cálculo isso provavelmente já é sabido, então já vale como uma revisão de qualquer forma, que a tangente de um ângulo num triângulo retângulo, um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, ela é dada pelo cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente àquele ângulo. se você tem alguma dificuldade para poder identificar quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, pense sempre da seguinte maneira, o cateto oposto ele é um cateto que está sempre na posição frontal ao ângulo, ele está olhando para o ângulo. então o cateto oposto nessa figura ele seria dado por essa medida aqui na vertical. É o tamanho desse segmento aqui que vai nos dar o cateto oposto a esse ângulo alfa. Eu vou chamar esse cateto oposto aqui de delta y. é uma variação na coordenada vertical. E quem que é o nosso cateto na horizontal? É o cateto adjacente. Ele é adjacente porque ele está na horizontal? Não. Ele é adjacente porque ele está colado no ângulo. Adjacente significa é uma analogia para vizinho, é alguém que está muito próximo de outra coisa. Então o cateto que está colado no nosso ângulo alfa, que está pegando no ângulo alfa, é o próprio delta x. Coincidiu de ser o cateto da horizontal. Então isso aqui é igual a delta y dividido por delta x. Essa é então a medida da inclinação da sua reta secante. Você precisaria medir o quanto a função variou e dividir por quanto a variável dela variou. Delta y dividido por delta x e isso te dá uma medida da inclinação dessa nossa reta secante. Ok? Como que esse delta y poderia ser calculado? Se você observar da figura, até se a gente fizer essa figura novamente, você vai perceber o seguinte. Tentei esboçar algo parecido com o que eu tinha feito antes. está aqui o nosso triângulo retângulo, pelo menos algo que lembra um triângulo retângulo. Está aqui a nossa reta tangente, secante, a curva, perdão, nesses dois pontos. E aí aqui eu tenho o valor f de x zero. Aqui eu tenho o valor de f de x zero mais delta x. É o meu f de x. Eu tinha chamado essa marcação à medida desse capeta de delta y e dá para a gente perceber que esse delta y pode ser dado em termos dos valores da função nesse ponto e nesse ponto aqui. Na verdade o delta y representa a função no ponto x zero mais delta x menos a função no ponto f de x zero. Então o nosso delta y ele é igual a f de x zero mais delta x menos f de x. Isso aqui vai representar para mim aquilo que eu vou chamar de variação média em f de x. Na média o quanto a função variou na passagem do x que inicialmente valia x zero e num segundo momento passou a valer x zero mais delta de x. x. Então essa inclinação que eu calculei agora há pouco ou pelo menos que eu montei a expressão dela ela poderia ser reescrita em termos da função avaliada em x zero mais delta x e no próprio x zero. Isso aqui seria igual a delta y que é o f de x zero mais delta x menos o f de x zero dividido pelo delta de x. É assim que eu calcularia a inclinação da reta secante à curva nesses dois pontos. Vamos imaginar que eu queira aplicar isso naquela expressão que eu defini agora há pouco aquela bem simplesinha que eu coloquei agora há pouco. Vamos imaginar que eu tenha a função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Digamos que eu tome o valor f de x zero igual a 1 e digamos que eu tome um delta x igual a 2. Então eu vou calcular a função f de x no ponto x zero igual a 1. Vamos calcular a nossa função f de x zero igual a 1. Isso me dá o que? 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 6. 1 com 6 é 7. 7 menos 5 é 2. Aí eu vou fazer o delta x igual a 2. Vamos então calcular a nossa função no ponto x igual a x zero mais delta x. Isso aqui vai ser igual eu vou até pegar um outro valor. Não, pode ser delta x igual a 2 não tem problema. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a x zero mais delta x é 1 mais 2 que é 3. Isso vai ser então igual a 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6. Se você fizer a conta você vai ver que o 3 é uma raiz do f de x. Você vai ver que isso aqui vai dar zero exatamente como eu tinha esboçado agora há pouco. Qual será a inclinação da reta que é secante a esses dois pontos? ela é secante ao f de x zero igual a 1 que é igual a 2 e ao f de x zero mais delta x que é igual a 3. vamos visualizar isso graficamente primeiro vamos construir um gráfico da nossa função novamente a gente já viu que esse gráfico ele tem mais ou menos essa cara aqui né é um pouco difícil fazer esses desenhos na mesa digitalizadora mas é só para a gente ter uma noção uma parábola com a boca voltada para cima aqui eu tenho o termo independente da minha parábola que corresponde ao valor de x quando x é zero zero ao quadrado é zero 5 vezes zero dá zero então o f de zero seria 6 é essa resposta que a função me dá aí nós vimos que o f de 1 tem que ser 2 então digamos que o 2 esteja aqui isso vai corresponder ao valor de x igual a 1 e depois eu tenho o f de x zero mais delta x que é o f de 3 né na verdade o f de 3 ele não perdão o f de 3 ele não é igual a 3 não né ele é igual a 0 x zero mais delta x é que é igual a 1 mais 2 e portanto é igual a 3 mas quando o x vale 3 a nossa função retorna 0 ok então qual é a reta que vai ser secante a curva a esses dois pontos é essa reta aqui você vai traçar uma reta que une o ponto x zero ao ponto x zero mais delta x essa aqui qual é a inclinação dela em relação ao eixo x a inclinação dela em relação ao eixo x é dada por esse ângulo aqui é um ângulo que você mede a partir do eixo x em direção a nossa reta secante eu vou chamar esse ângulo de beta e como é que você vai calcular essa inclinação da maneira como eu defini agora há pouco você vai calcular por meio da tangente desse ângulo beta que vai ser igual a quanto é o valor final vamos dizer assim é o seu f de x zero mais delta x menos o f de x zero que é o seu valor inicial para o x dividido pelo próprio delta x isso dá f de 3 menos o f de 1 dividido por um delta x que eu coloquei como sendo de duas unidades e realmente é duas unidades porque o x valia inicialmente 1 agora ele vale 3 então o x ele foi incrementado ele foi aumentado em delta x igual a duas unidades eu percebo então que a função variou ela antes valia 2 agora ela passou a valer 0 quando o x assumiu o valor 3 certo então a minha tangente de beta vale quanto 0 que é o f de 3 menos o f de 1 que é 2 dividido por 2 isso vai dar menos 1 então eu tenho que a tangente de beta vale menos 1 beta é o arco cuja tangente é menos 1 se eu não estou enganado vai dar 135 graus então essa é a inclinação da sua reta secante a esses dois pontos por que nós precisamos desse conceito da inclinação da reta secante na sequência a gente vai ver nesse caso na reta secante nesse exemplo em particular que eu pensei eu supus que o incremento o aumento que eu provoquei na variável x era bastante grande o delta x ele valeu duas unidades agora vamos imaginar o seguinte o que será que acontece se esse meu delta x for muito pequeno vamos reconstruir aquela função novamente o gráfico daquela função novamente para a gente entender essa coisa do ponto de vista geométrico está aqui então a minha função digamos que ela tenha mais ou menos esse comportamento aqui e inicialmente eu tinha colocado o meu x zero nessa posição e um delta x bem afastado então aqui está a minha meu valor x zero o correspondente valor da função f de x zero e aí eu coloquei um delta x bem afastado tracei uma reta que passa por esses dois pontos que eu chamo de reta secante mas eu estou fazendo uma pergunta em uma outra direção agora a pergunta que eu estou fazendo diz respeito ao fato do delta x ser bem pequeno então digamos que o delta x não seja tão grande como eu procurei fazer nessa figura digamos que ele valha esse valor aqui digamos que isso aqui seja o meu novo delta x ora dá para perceber que a função vai responder de uma maneira diferente está até parecido com o valor aqui mas a gente percebe que a variação não é a mesma a função aqui ela vai variar vamos dizer da seguinte forma muito mais rapidamente que nesse outro caso mas ainda é uma função ou melhor ainda é uma função onde você pega esse ponto e esse ponto aqui e se você passa uma reta por esses dois pontos ela corta essa curva em dois pontos distintos então isso aqui também é uma reta secante ela só é uma reta secante cuja inclinação é bem diferente da primeira reta secante que eu tracei então digamos que eu chame essa reta secante reta secante 2 e aqui eu chamo a reta secante de reta secante 1 vamos ver dessa forma agora vamos fazer essa mesma coisa porém num intervalo menor ainda então eu vou tentar esboçar aquele meu gráfico outra vez mas digamos que agora eu pegue dois pontos que são muito próximos um do outro então aqui está meu ponto x0 e aqui está o ponto x0 mais delta x eu ainda vou traçar uma reta que passa por esses dois pontos mas a gente percebe que a medida em que a gente vai aproximando o segundo ponto do primeiro a medida que o delta x vai ficando menor esse primeiro o segundo ponto vai se aproximando do pequeno do primeiro ponto espera aí essa aqui está aqui ainda é uma reta secante mas é uma reta cuja inclinação é diferente das duas inclinações anteriores bem o fato é que eu poderia tomar o delta x igual a 0,1 mas eu também poderia tomar o delta x igual a 0,01 ou seja fazê-lo menor ainda mas nada me impede de tomar um delta x menor ainda e tomar o delta x igual a 0,0001 mas alguém pode não ficar satisfeito e tomar um delta x a variação nessa minha variável da horizontal igual a 0,00000001 mas alguém pode ficar mais insatisfeito ainda e querer um delta x menor ainda tomar um delta x igual a 0,000000000001 e esse efeito que eu observei aqui em cima ele vai continuar acontecendo ou seja quanto menor o delta x a tendência é que mais próximo o segundo ponto estará do primeiro então nós estamos saindo de algo que representa uma variação uma variação média para um tipo de variação diferente que a gente vai chamar de variação instantânea ou taxa de variação o fato é que nós podemos imaginar esse incremento na variável x tão pequeno quanto a gente quiser ele só obedece a um limite nós podemos imaginar que o delta x é tão pequeno quanto nós queiramos mas o limite dele tem que ser 0 porque se ele foi exatamente igual a 0 você não saiu do ponto x0 então para imaginar um ponto muito próximo do primeiro o delta x ele tem que ser imaginado muito próximo de 0 então nós podemos imaginar delta x tão pequeno quanto quisermos e aí nesse caso se o delta x tende para 0 se ele se aproxima de 0 nós vamos utilizar essa simbologia aqui quando eu quero afirmar que o delta x está muito próximo de 0 que ele tende a 0 eu vou colocar o delta x com essa flechinha indo para o 0 ele está tendendo ele está se aproximando de 0 o que vai acontecer do ponto de vista geométrico ao fazer o delta x muito pequenininho os dois pontos vão ficar praticamente colados um em cima do outro e daí? daí que aquela reta que antes cortava a sua curva da função f de x em dois pontos ela praticamente vai tangenciar a sua curva ela vai tocar a curva em um ponto então do ponto de vista geométrico se o delta x tende para 0 o f de x mais delta x é muito próximo de f de x a função ainda variou mas a ideia é que a variação seja pequenininha às vezes não é às vezes pode ser uma variação muito grande isso vai depender da inclinação dessa reta que está pegando esses dois pontos o que vai acontecer é que a reta que era secante passa a ser uma reta tangente então a reta secante ou seja aquela que corta a sua curva em dois pontos ela torna-se uma reta tangente ela vai tocar a curva em apenas um ponto e aí eu vou utilizar a seguinte nomenclatura a partir de agora no limite em que o delta x tende para 0 nós vamos poder escrever o seguinte essa reta que está agora tocando a sua curva praticamente em um ponto só e que faz um ângulo alfa com a nossa horizontal ela tem uma inclinação dada pela seguinte expressão a tangente desse ângulo alfa é o limite quando o delta x tende para 0 da variação na vertical dividido pela variação na horizontal a variação da função dividido pela variação da sua variável isso é o limite quando o delta x tende para 0 do f de x 0 mais delta x menos f de x 0 dividido por delta x esse símbolo lim com esse delta x com a flechinha aqui embaixo indicando 0 você lê da seguinte maneira isso aqui é o limite de delta y sobre delta x quando delta x se aproxima de 0 quando delta x tende para 0 tá mas e daí o que que isso muda a minha vida a partir de agora o que isso muda a sua vida é que isso é a definição do que nós entendemos pela derivada de uma função isso é o limite quando delta x tende para 0 do f de x 0 mais delta x menos f de x dividido por delta x e isso vai receber para nós a seguinte simbologia isso aqui é a derivada de f em relação a x df dx dessa maneira que a gente costuma ler isso é a derivada de uma função é uma medida da variação instantânea da função quando a variável da cola depende sofre uma pequena variação que tende para 0 então derivada também costuma ser associada à noção de variação instantânea da função ok enquanto a reta secante te dá uma variação média entre dois pontos que são mais afastados numa curva a derivada te dá uma variação instantânea ela te indica qual é a resposta que a função te entrega em termos de variação quando a variável da qual ela depende sofre uma variação vamos fazer um exemplo desse negócio vamos calcular a derivada de vamos pegar o item a f de x igual a essa função que nós obtivemos agora x ao quadrado menos 5x mais 6 item b vamos pegar uma função um pouquinho mais complicada f de x igual a x ao cubo um polinômio de terceiro grau pode ser só duas funções e uma bem fácil no final vamos pegar a função f de x igual a 6 o que eu vou fazer na sequência não indica um procedimento que vocês vão ter que fazer sempre eu quero apenas tentar convencê-los mas não de maneira rigorosa o conjunto de regrinhas que a gente vai utilizar sempre quando a gente for fazer derivadas de funções polinomiais tá certo vamos fazer o trabalho então a nossa fazer atividade no item A calcular a derivada da função f em relação a x ora o que é isso? isso é o limite quando delta x tende para zero da sua função f de um valor x zero mais delta x menos f de x zero dividido por delta x mas a gente não vai ter que fazer sempre essa sequência de operações que eu vou fazer não tá certo é apenas para mostrar para vocês como é a sequência de operações que te leva vamos dizer assim ao conjunto de regras que a gente usa para poder calcular uma derivada com bastante simplicidade ora o que a gente tem que fazer então a gente tem que seguir a regra do jogo eu vou pegar cada parcela dessas aqui e eu vou anotar abaixo então inicialmente eu vou calcular o f de x zero mais delta x mas quem que é isso? vai depender do exemplo aqui em cima no item a eu tomei o f de x como sendo x ao quadrado menos 5x mais 6 se eu vou calcular o f de x zero mais delta x nessa minha função então isso aqui vai ser igual a no lugar do x eu coloco x zero mais delta x então x zero mais delta x ao quadrado menos 5 vezes x zero mais delta x mais 6 isso é o f de x zero mais delta x isso aqui é um quadrado da soma de dois termos que me dá x zero ao quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo que é a variação que você provocou em x menos 5x zero menos 5 delta x mais 6 o que eu vou fazer com esse resultado? nada por enquanto nada guarda esse resultado eu calculei essa parcela aqui agora eu vou calcular a segunda o f de x zero ah, mas quem que é esse quem que é esse x zero? você não precisa especificar ele fica arbitrário pode ser x zero igual a 1, 2, 1 milhão 700 milhões eu estou fazendo o cálculo para um x zero qualquer tá certo? então isso aqui vai ser igual a f de x zero é simplesmente colocar x zero no lugar de x em f de x x zero ao quadrado menos 5 vezes x zero mais 6 o que que você faz na sequência? mande faça aquilo que a operação te manda calcule a diferença entre o f de x zero mais delta x menos o f de x zero quem que é f de x zero mais delta x? f de x zero mais delta x você já obteve aqui em cima x zero ao quadrado mais 2 vezes x zero vezes delta x mais delta x ao quadrado menos 5 x zero menos 5 vezes delta x mais 6 menos a sua função avaliada no ponto x zero como tem um sinal negativo da definição da operação de derivada você vai ficar com menos x zero ao quadrado mais 5 x zero troca o sinal menos com menos dá mais menos 6 quanto vai dar isso? normalmente você vai perceber que a maioria dos termos vai se cancelar então por exemplo x zero ao quadrado é eliminado com x zero ao quadrado 5 x zero com sinal negativo é eliminado com 5 x zero com sinal positivo mais 6 é eliminado com menos 6 sobrou o que então? 2 x zero vezes delta x mais delta x ao quadrado menos 5 delta x o que eu observo? eu observo que todas as parcelas são proporcionais a delta x eu vou colocar esse delta x em evidência vou ficar com delta x que multiplica 2 x zero menos 5 mais delta x então desse termo aqui 2 x zero vezes delta x dividido por delta x que eu coloquei em evidência dá 2 x zero 5 delta x dividido por delta x dá 5 com sinalzinho negativo dá menos 5 delta x ao quadrado dividido por delta x você simplifica o quadrado com delta x sobra só um delta x essa é uma das partes mais importantes que você precisa fazer e aí agora você vai partir de fato para o cálculo da derivada então a derivada de f em relação a x é o limite quando delta x tende para zero do f de x zero mais delta x menos f de x dividido por delta x isso aqui isso aqui é o limite quando delta x tende para zero do seu numerador que você calculou aqui no passo 3 da nossa sequência que deu delta x que multiplica 2 x zero ao quadrado menos 5 mais delta x dividido por delta x dividido por delta x uai o que significa tomar esse limite dessa expressão em tese seria trocar o delta x por zero só que isso tem que ser feito com cuidado porque se você faz isso de imediato você vai fazer uma divisão por zero aqui no seu denominador porque o delta x vai se aproximar de zero por isso que essa simplificação tem que ser feita antes eu então coloquei o delta x em evidência porque eu já sabia que ele seria eliminado com esse delta x aqui no meu denominador aí agora vai me restar somente o limite quando delta x tende para zero de 2 x zero menos 5 mais delta x e agora? agora você parte para o abraço não há mais risco de você fazer nenhuma divisão por zero agora você pode trocar o delta x por zero esse termo não depende de delta x você apenas o repete esse termo não depende de delta x você apenas o repete e o delta x delta x vai para zero você troca ele por zero deu então 2 x zero menos 5 então a derivada de f em relação a x ela é 2 x menos 5 aí você vai se perguntar puxa vida mas toda vez que eu for fazer uma derivada eu vou ter que fazer toda essa sequência de passos não não vai eu só estou utilizando a definição para mostrar para você como você obteria esse resultado a partir da definição de derivada de onde vem a ideia principal mas você não vai precisar fazer essa sequência toda depois que eu concluir os dois próximos exemplos eu vou mostrar quais são as regrinhas que a gente vai utilizar nesse negócio eu vou colocar mais uma página e eu vou então fazer o nosso item B o item B me deu a função f de x igual a x ao cubo como é que a gente vai calcular a derivada de f em relação a x sem saber as regras você precisaria calcular o limite quando delta x tende para zero do f de x mais delta x menos o f de x dividido por delta x passo 1 calcular a primeira parcela desse seu numerador o f de x mais delta x como a sua função é x ao cubo você vai então pegar x mais delta x e elevar ao cubo e isso vai nos dar x ao cubo mais 3 vezes x ao quadrado vezes delta x mais 3 vezes x vezes o incremento em x delta x ao quadrado mais delta x ao cubo é outro produto notável conhecido cubo da soma de dois termos dá o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro multiplicado pelo segundo mais 3 vezes o primeiro multiplicado pelo quadrado do segundo mais o cubo do segundo tá certo? mas eu insisto não é necessário que vocês decorem isso só estou mostrando como é o procedimento feito passo a passo daqui a pouco com as regrinhas vocês vão ver que isso vai ficar bem mais fácil pra quem já é habituado já fez o curso de cálculo 1 isso não é novidade nenhuma pode ser que alguém tenha se esquecido de algumas coisas tem gente que não fez a disciplina ainda então vale a pena fazer essa revisão quem que é o f de x? é o próprio x ao cubo passo 3 você vai calcular a diferença entre essas duas parcelas f de x mais delta x menos f de x eu nem vou escrever as duas parcelas novamente não se você reescrever a primeira parcela e reescrever a segunda ao fazer a subtração você vai perceber que a dependência em x3 vai ser eliminada porque vai dar x ao cubo da primeira parcela menos x ao cubo da segunda parcela os outros termos todos sobrevivem então o resultado seria 3x ao quadrado vezes delta x mais 3x delta x ao quadrado mais delta x ao cubo de novo você vai pegar essa expressão final e vai colocar o incremento em x em evidência você vai então ficar com delta x que multiplica 3x2 delta x dividido pelo termo em evidência delta x é eliminado com delta x sobra 3x ao quadrado mais 3x delta x ao quadrado por delta x vai sobrar um delta x e delta x ao cubo por delta x delta ao quadrado de x o incremento de x elevado ao quadrado o que você faz o que você faz com isso só com isso você não vai fazer nada você vai pegar esse resultado e vai voltar na sua definição de derivada 4 passo 4 calcular calcular o limite quando delta x tende para zero de f de x mais delta x menos f de x por delta de x é o numerador dividido pelo teu delta x então vou ficar com delta x que multiplica 3x2 mais 3x delta x mais delta ao quadrado de x dividido por delta x novamente o delta x do numerador é eliminado com o delta x do denominador e agora você pode tomar o limite com toda a segurança ou seja você pode substituir o delta x para o valor de onde ele se aproxima que no caso é zero não vai a risco de fazer uma divisão por zero tá certo o risco já foi eliminado porque a dependência em delta x ela já desapareceu e é isso que vai te dar essa coisa que nós chamamos de derivada da função a variação instantânea da função você vai dar o limite quando delta x tende para zero de 3x2 mais 3x delta x mais delta ao quadrado de x pode tomar o limite adoidado e isso significa o que? substituir o delta x por zero 3x vezes delta x tendendo para zero esse cara vai para zero delta x ao quadrado é zero ao quadrado esse cara vai para zero também 3x ao quadrado não depende de delta x você apenas repete esse resultado então a derivada ela deu 3x ao quadrado vou fazer o próximo exemplo que é aquele em que nós temos o caso mais simples possível que é uma função constante então eu tinha suposto a função c para o item c igual f de x igual a 6 o que significa essa função? ora ela significa que não importa qual seja o valor que você atribuiu a essa variável x a sua função vai assumir sempre o mesmo valor 6 é como se você trabalhasse o mês inteiro trabalha o janeiro inteirinho ganha 1.045 reais trabalha fevereiro inteirinho faz hora extra patrão não te paga hora extra vai ganhar 1.045 reais março 1.045 reais abril 1.045 reais então para todos os valores temporais que eu estou te dando você sempre ganha a mesma coisa é uma função constante então para qualquer valor de x a sua função ela tem sempre o mesmo valor que é 6 ora essa função exatamente por ser constante ela não varia se a noção de derivada está ligada a noção de variação de uma função eu estou esperando então que essa função tenha uma derivada igual a zero exatamente porque para qualquer valor de x que você atribui você sempre tem a mesma resposta será que isso vai ser verdade vamos partir então para definição vamos então calcular a derivada de f em relação a x a partir da definição isso é o limite quando delta x tende para zero do f de x mais delta x menos f de x dividido por delta x isso aqui é o que? quem vai ser o seu limite de delta x indo para zero dessa variação dividido por essa vamos calcular cada parcela quem que é seu f de x mais delta x a primeira parcela do seu numerador não importa qual seja o valor de x ele pode valer 1 2 3 4 5 5,1 a função sempre te retorna da mesma maneira então em qualquer valor de x somado de uma quantidade delta x a função sempre vale 6 quem que é o f de x a função é constante ela não varia vai dar 6 de novo então se você vai calcular no passo 3 a diferença entre o f de x mais delta x e o f de x isso aqui é igual a constante 6 menos a constante 6 que dá zero então seu numerador zerou a função não variou então nem precisa fazer o restante o numerador deu zero o delta x pode ser tão pequeno quanto você quiser então no passo 4 você vai ter o limite quando o delta x tende para zero do f de x mais delta x menos f de x dividido por delta x isso aqui é o limite quando o delta x tende para zero de zero sobre delta x mas veja aqui você não está fazendo uma divisão por zero o delta x não é zero ele é muito próximo de zero ele pode ser 0,0000000087 mas ele não é zero mas zero dividido por uma coisa diferente de zero é zero e aí com isso nós estamos mostrando que a derivada de f em relação a x ela é igual a zero isso valerá para toda constante toda função constante tem uma derivada igual a zero tá certo? eu vou encerrar então esse primeiro vídeo tá certo? e aí a gente vai fazer na sequência um outro vídeo onde eu vou começar a apresentar regras de derivação e problemas de aplicação para vocês então apenas para sumarizar para resumir os nossos resultados lembrem-se sempre o seguinte derivada é uma operação matemática associada a variação de uma função então repetindo aquele esboço que eu tinha feito agora há pouco se você provoca uma variação na variável da qual a função depende a derivada ela está relacionada com a medida dessa variação aqui inicialmente a gente introduziu o conceito de reta secante é uma curva nós verificamos como calcular a inclinação dessa reta secante então se aqui eu tenho um ponto x e eu tenho a minha função valendo o f de x se aqui eu tenho x mais delta x então aqui eu vou ter um f de x mais delta x então a inclinação da reta secante ela é dada numericamente pela tangente desse ângulo alto isso então é um limite aliás não é limite ainda não eu não fiz o delta x tender para zero esqueçam que eu tinha falado mas isso aqui é um cateto oposto sobre um cateto adjacente imaginando que isso aqui é um triângulo retângulo esse cateto oposto eu dei o nome de delta y esse cateto adjacente eu dei o nome de delta x então isso aqui é delta y sobre delta x que pode ser escrito como um f de x mais delta x menos f de x dividido pelo próprio delta x essa inclinação está relacionada portanto com a variação média que é quando a variável sofre algum tipo de acréscimo de variação mas o acréscimo não é pequeno não é necessariamente pequeno para chegar na noção de derivada você precisa fazer essa variação delta x ir para zero ela será tão pequena quanto você puder imaginar mas nunca poderá ser igual a zero se a variação for igual a zero é porque no fundo a sua função a sua variável na verdade não experimentou variação nenhuma então se o seu delta x tender para zero então você vai ter o limite quando delta x tende para zero do f de x mais delta x menos f de x dividido por delta x e a esta operação nós damos o nome de derivada da função f em relação a x ela é o caso extremo da inclinação da reta secante a essa curva onde na verdade a reta não será secante ela será uma reta tangente porque ela vai deixar de tocar a sua curva em dois pontos para tocar a sua curva em apenas um ponto ela vai tangenciar a curva então digamos que eu pegue esses dois pontos aqui bem próximos um do outro até colocando os dois em cores bem diferentes passamos agora a reta que vai passar por esses dois pontos a gente vê que eles são realmente muito próximos um do outro então aqui eu teria um ponto com uma coordenada x0 ou x tanto faz aí é uma questão de nomenclatura tanto faz e aqui x0 mais delta x pensar na noção de derivada significa fazer o pontinho vermelho o mais próximo possível na verdade é o seguinte significa fazer o x0 mais delta x o mais próximo possível do x0 isso significa tornar o delta x o mais próximo de zero quanto a gente puder quando você faz isso a sua variação média está se tornando uma variação instantânea e aí você está obtendo a derivada de uma função tá certo? no nosso próximo vídeo eu vou mostrar um conjunto de regrinhas importantes para a derivação vou recapitular esses exemplos que a gente fez nesse primeiro vídeo e vou apresentar um conjunto de regras que são muito úteis e que se forem bem utilizadas vocês vão conseguir calcular a maioria das derivadas pelo menos de funções polinomiais tá certo? com bastante facilidade tá joia? eu encerro por aqui esse vídeo espero que vocês tenham gostado tá joia? e até o próximo um abraço para todos